Simpatia para qualquer pessoa te procurar, doce, manso, te obedecendo, querendo estar com você e mais ninguém. Você quer fazer uma pessoa te procurar rapidamente? Você pode fazer para o ser amado, para um amigo, um parente, não importa quem seja, tá? Pode fazer. Qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua, muito simples e fácil de estar realizando essa simpatia, tá bom? O que você vai precisar? Aqui eu tenho, olha, sete grãos de arroz, tá? Porque o arroz representa prosperidade, fartura. Tem também um punhadinho de açúcar, tá? Pessoal, açúcar cristal. O nome do fulano ou da fulana, escrita em um papel branco, sem linha, você vai escrever a lápis, tá? Meus amores, é simplesmente isso que vocês vão precisar. E vão precisar também de uma plantinha. Aqui eu tenho um pé de uva, você pode estar plantando em uma comigo, ninguém pode. Vai potencializar a tua magia, tá? Você também pode estar finalizando essa simpatia em uma espada de São Jorge, uma planta que você tem em casa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Escreve o nome da pessoa completo. Caso você não tenha o nome completo da pessoa, você vai mentalizar bem essa pessoa. Essa pessoa obediente, mansa, vai mentalizar plantando o amor de vocês, o carinho dessa pessoa para com você, né? Essa pessoa estando feliz com você, só tendo olhos para você, mandando mensagem. Caso você esteja bloqueado, ela já esteja com outra, você vai pedir, olha, fulano, você vai esquecer as outras pessoas, quem quer que você esteja, e você só terá olhos, pensamentos, desejo por mim. Aí você vai dizer, a partir de hoje, eu vou explicar direitinho a vocês, tá, gente? Se for amizade, você vai plantar a amizade de vocês. Se for amor, você vai plantar o amor dessa pessoa para com você. Vai plantar o amor de vocês, tá? Você quer trazer a pessoa de volta? Tá longe? A Lígia já está com outra. Olha, gente, simpatia, você pode estar fazendo, tá? Independente da situação. Simpatia não é um trabalho espiritual forte. Tem situação que você precisa fazer um trabalho, fazer uma consulta para ver se tem caminhos, para depois você realizar uma magia forte, tá? Ou uma pessoa realizar por você, uma pessoa que tenha conhecimento com a magia, tá bom? Mas você pode estar fazendo, independente da tua situação, tá certo? Vamos lá, escreveu o nome da pessoa, mentalizou bem essa pessoa, já realizando tudo o que você quer, né? Essa pessoa já aí, mansinha, docinha, apaixonada, debaixo dos seus pés, obediente, fazendo todos os seus desejos, todos os seus caprichos, se assim você quiser, tá, gente? Então, você vai mentalizando e vai dizendo, olha, fulano, você vai botar na palma da mão, coloque na mão esquerda, tá, meus amores? Pode fazer qualquer hora, qualquer dia, qualquer lua, tá bom? Mas eu sempre indico que faça na lua cheia, crescente e lua nova, tá bom? Evite fazer na lua minguante. Vamos lá, você vai fazer o seguinte, coloca na palma da mão o açúcar, um punhadinho de açúcar, sete grãos de arroz, conta, sete grãos de arroz. Vai fechar a mão com o nome da pessoa e vai dizer, assim como o arroz representa prosperidade, eu vou estar plantando neste momento a prosperidade em nossa vida. Eu estou plantando o teu amor por mim, o teu carinho, o teu desejo, só por mim e mais ninguém. A partir de hoje, fulano, você só terá olhos, pensamentos, desejos e sentimentos por mim. A partir de hoje, o nosso amor será próspero, com muita fartura, tá, pessoal? Você pode estar usando as tuas palavras também, tá certo? Aí você vai dizer o seguinte, assim como esse açúcar é doce, você, fulano, ficará doce eternamente por mim, completamente apaixonado. Você ficará docinho, mansinho, carinhoso por mim. Qualquer pessoa pode fazer, tá? Qualquer sexo. Eu falo ele, mas você pode estar fazendo para uma moça também, ou um casal do mesmo sexo, não tem problema, tá bom? Fez isso, vai até a plantinha, como está aqui, você vai cavar um buraquinho aqui nessa plantinha e vai enterrar isso aqui. Coloca o nome da pessoa dentro do buraquinho, tá, pessoal? Deixa eu chegar aqui para vocês verem. Cava um buraquinho, olha, coloca o nome da pessoa aqui, depois você joga o arroz junto com o açúcar em cima do nome, tá bom? E o que você faz agora, olha, cobre esse nome, tá? Cobre bem e todos os dias você vai arreglar. Você vai botar uma aguinha, né? Quando você quiser adoçar um pouquinho essa pessoa, você coloca um punhadinho de açúcar. Cultive como se fosse o seu amor, tá, meus amores? Pode ser eu comigo, ninguém pode. Pode ser um jovem, uma plantinha que você tem em casa, em um jardim, em um gramado, mesmo que não seja na tua casa. De preferência em sua casa, tá bom? Deixa lá, tudo já deu certo. Um beijo de luz para todos vocês.